Música Primeiro de julho de 2021, essa data vai ficar guardada para a história da Câmara de Vereadores. Isso porque o nosso vereador, reeleito em 2020, Valdir Oliveira, retorna para a Casa Legislativa após vencer a luta contra o Covid-19. Tudo bem, vereador, como vai o senhor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Carol Ellen. Nossa saudação a todos os telespectadores. É um dia marcante na nossa vida, digo, na nossa segunda vida, porque depois de uma grande luta contra o Covid-19, voltar aqui o Poder Legislativo, voltar ao seio da família e voltar a conviver com os amigos, com os colegas aqui do Poder Legislativo, com os servidores. É um dia marcante, de muita emoção. Hoje a voz está embargada desde o primeiro momento em que eu adentrei aqui na porta do Poder Legislativo. Para quem não sabe, nós vamos mostrar as imagens. O vereador Valdir foi acolhido por toda a comunidade, especialmente pelos servidores, os nossos colegas da Casa Legislativa e também o presidente e os vereadores que o recepcionaram nessa tarde. Qual foi o sentimento de retornar após tanto tempo e principalmente saber que a partir de agora o senhor vai poder dar continuidade às suas lutas também? Um sentimento de muita gratidão. Sabendo que ainda estou com uma série de limitações e essa volta é gradativa, mas já me sinto extremamente feliz por todos os sentimentos sinceros da população de Santa Maria, mas representado nessa recepção que tive aqui hoje é algo que eu não vou esquecer para o resto da vida. Todos os servidores, todos os colegas vereadores me dando as boas-vindas com mensagens escritas, com mensagens verbais, com presentes, com lembranças, imagens. Mas, enfim, é um carinho que eu e a minha família agradecemos e é algo assim inexplicável. Não dá para descrever em palavras o que nós estamos sentindo neste momento. Tenha certeza que nós também não esqueceremos. Importante lembrar que a Câmara de Vereadores está se adaptando também para proporcionar que o seu retorno seja confortável. Então, você vai perceber através das nossas audiências, das sessões plenárias, que o vereador Valdir vai falar por enquanto, até não estar 100% recuperado, diretamente do seu local. Mas isso com o passar do tempo, o senhor já vai voltar para a tribuna e com certeza será bem acolhido. Com certeza. Hoje eu já estava ansioso, até pensava em fazer a fala, uma das minhas falas direto da tribuna. Mas, pelas minhas limitações e pelo tempo, 10 minutos em pé, talvez fosse muito cansativo para mim. Então, eu atendi as recomendações e fiz a minha fala direto da minha mesa. Mas, nos próximos dias, com certeza, já estarei retomando a tribuna, já estarei também retomando as pautas do nosso mandato. Temos muitas pautas que precisam da nossa ação, do nosso trabalho. A nossa assessoria, que é implacável na solidariedade, na seriedade, no trabalho voltado para a comunidade, vai nos auxiliar muito e vai, talvez, com certeza, não é? Talvez, compensar as dificuldades que nós temos e eles se redobrarão para compensar essas nossas limitações momentâneas, que logo, logo, com certeza, passarão. Vereador, para finalizar, o senhor faz parte de um grupo de pessoas que sobreviveram a essa pandemia. Uma pandemia que não tem uma data ainda para terminar, mas que tem deixado grandes marcas, grandes cicatrizes na nossa sociedade. Ao retornar, essa também será a sua luta? Com certeza. Eu já falei com o prefeito Jorge Bossobon que uma das nossas metas nesse retorno é lutar para que Santa Maria, talvez uma união de esforços entre Prefeitura Municipal, Universidade Federal, as demais universidades, nós possamos ter uma atenção especial para os sobreviventes da Covid, porque toda a grande maioria de quem sobrevive ao Covid fica com muitas dependências, muitas sequelas que necessitam de tratamento, de apoio, de amparo e nós precisamos ter um acesso público, um serviço público que dê atenção a essas pessoas. Nós vamos lutar muito por isso. E a nossa volta também sirva de esperança para aquelas pessoas que passaram ou estão passando por esse problema. Também a nossa solidariedade, aqueles que não tiveram a mesma sorte, que perderam muitos adquiridos, muitas famílias indultadas, para as quais vai o nosso respeito, a nossa solidariedade e agradecendo a Deus que nos permitiu superar nesses 118 dias de hospital, com muitas dificuldades, nós superamos. E foi algo além do imaginável, a solidariedade e as correntes de orações, de sentimentos sinceros, para que nós lutássemos enorme, mobilizando Santa Maria. Isso nos surpreendeu, mas nos motiva ainda mais e nos compromete de lutar cada vez mais por aquilo que acreditamos que é na vida, no ser humano e valorização da saúde. Perfeito. Muito obrigada. Novamente, eu agradeço por nos conceder essa entrevista e seja bem-vindo novamente à Casa Legislativa. Muito obrigado e que possamos acrescentar, juntamente com os demais 20 vereadores, mesmo divergindo em muitos momentos, tendo posições antagônicas, mas isso faz parte da democracia e queremos é que Santa Maria cresça, queremos é que o povo seja atendido, que os mais vulneráveis sejam acolhidos e tenham seus direitos respeitados. Essa é a nossa luta. Muito obrigada. Conversei com o vereador Valdir Oliveira, que retorna à Casa Legislativa após meses na sua luta contra o Covid-19. Lembrando você que a pandemia ainda não acabou, então continue tomando todos os cuidados, desde o uso da máscara para se proteger, também álcool em gel e principalmente evitar aglomerações. Por favor, é o nosso pedido aqui da Casa Legislativa. Isso e muito mais você acompanha no canal 18.2 da TV Câmara de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara de Santa Maria.